E eu convidei três especialistas pra gente falar sobre o assunto. Neuza Sacumã, advogada e especialista em direito na área da saúde, a psicóloga Ana Justus e a biomédica Renata Vasconcelos. Gente, obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las pra tratar de um assunto sério, né? Antes da gente entrar nessa questão do a quem recorrer, queria falar um pouquinho mais sobre essa questão de procedimentos estéticos, dessa busca desenfreada pela beleza. A Renata já veio aqui outra hora, a gente já falou sobre isso, que parece que existe um padrão e as pessoas estão desesperadamente tentando alcançar um padrão inacessível, né? Ou seja, cada um tem a sua beleza na sua diferença, na sua peculiaridade. Renata, você tem uma clínica de estética e na verdade você bate firme nessa questão, na diferença de cada um, não é? Esse é o padrão, todo mundo tem que ficar igual, não é isso. Oi, Sara, que bom estar aqui de novo. É exatamente o que eu prego todos os dias. Se a gente parar pra olhar, as pessoas estão ficando todas iguais. E aquilo que veio pra ajudar a gente, que são inúmeros preenchedores, falando agora de rosto, né? Preenchedores, bioestimuladores, botox, que vem pra deixar as pessoas ainda mais belas e tirar delas aquilo que é um desconforto no dia a dia, tá deixando todo mundo igual e levando muitas pessoas a situações como essa que a gente viu da Mariane, né? Totalmente desfigurada, já passou por inúmeros tratamentos e realmente ela teve uma má sorte, vamos dizer assim, por não ser usado o produto que tinha que ser. Porque no caso deveria ter sido usado o ácido hialurônico. O ácido hialurônico. E isso é o preenchimento. Esse PMA, MMA é usado pra outra coisa, outro fim. Ele também é um preenchedor, mas ele é a base de silicone. E ele nunca, ele é liberado pela Anvisa, inclusive, para utilização por médicos, para alguns tratamentos específicos. Por exemplo, vamos pensar... Mas não pra esse caso. Mas não pra esse caso. Não pra fins estéticos. Nunca, não pra fins estéticos, em especial na região de lábio. Ele é totalmente contraindicado. No rosto, as únicas indicações, salvas algumas exceções, é pra suco nasogeniano. Quando a pessoa, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que tá com um processo de AIDS, tem aquela lipodistrofia, aquela perca muito grande de gordura. Fica aquele suco bem profundo. Então, o médico pode, nesse caso, né, fazer a aplicação más. Em primeiro lugar, a pessoa tem que saber o que tá aplicando. Então, uma coisa que a gente usa muito na clínica. Vou aplicar em você... Mostra o que tá aplicando. Isso aqui, olha. Então, vou abrir agora, na sua frente. Vou hidratar o produto, porque a maioria dos produtos precisam ser hidratados. Ou seja, eles têm que ser diluídos pra aplicação. Essa diluição, ela precisa ser respeitada. Então, abri, hidratei e, ó, estou colocando na seringa e vou aplicar em você. Ana Cláudia, o que tá acontecendo com esse nosso mundo? Eu tô vendo, na verdade, uma mutilação das pessoas em busca de um padrão de beleza que nem se existe. Boa tarde. Sim, boa tarde, Sara. Obrigada pelo convite. É realmente muito importante a gente falar sobre o contexto sócio-histórico mesmo, né? Que a gente se encontra. Os padrões estéticos, eles são uma forma de dominação, muitas vezes, né? De uma certa liberdade. Então, pra uma mulher moderna, hoje, ela precisa ser uma boa mãe, uma boa funcionária, ter um ótimo currículo, uma boa dona de casa. E, além disso, ela precisa estar dentro de um padrão estético. Senão, ela corre o risco de ser considerada uma mulher desleixada, né? E tudo isso faz com que essa pressão social, essa pressão estética, ela conduza muitas pessoas a medidas desesperadas, né? Então, esse investimento na autoestima vai para a estética. Enquanto pra nós, que entendemos a autoestima como um conceito muito amplo, que abrange muitos aspectos, né? Então, é a potência da pessoa ser no mundo, como ela se enxerga, capaz de lidar nos enfrentamentos da vida, com as próprias questões emocionais, se aceitar, né? Tudo isso faz com que a pessoa tenha autoestima. Se isso não está bem elaborado na pessoa, ela pode criar uma certa fixação nesse padrão estético, que é maximizado pela exposição nas redes sociais, essa padronização que você mencionou. E, historicamente, a gente pode ver isso em diversos contextos culturais, de sociedades que usam argolas, né? Tudo isso são formas de... é como se fosse um autoflagelo, né? É uma necessidade... essa necessidade estética. Então, trabalhar a autoestima também nos ajuda a entender o nosso limite, né? Qual é o meu limite, o limite da minha potência estética, né? Isso deve ser muito bem trabalhado em psicoterapia, né? Até onde a minha estética influencia a minha autoestima e o meu autoconceito. A partir daqui, já não resolve mais. Eu tenho que trabalhar outras questões. Então, tapar o sol com a peneira, a gente vê muita gente fazendo isso, recorrendo a procedimentos que são mais baratos, em outros países, né? E isso tudo realmente leva a um risco de vida e uma traumatização, muitas vezes. Porque são procedimentos que são irreversíveis, né? Muitos estragos. Não tem como reverter totalmente. E a geração do trauma acaba por acontecer por essa violência, né? No caso, nesse caso em questão, essa violência que aconteceu. Ultrapassou o limite, né? Com certeza, demais. Do que é dela e do que... Meu Deus, foi uma coisa... chocou o Brasil, né? O fato é que chocou o Brasil. Milza Sacomã, obrigada por ter vindo. Um prazer recebê-la. Obrigada. O que fazer em casos como esse? Eu gostei muito do que a Renata colocou ali. Você vai numa clínica, ó, estou usando isso, dá uma olhada, vê a validade, olha o nome, estou abrindo agora. Isso, na verdade, é um direito do paciente, da cliente. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Olha, concordo que a colocação dela foi muito feliz, mostrar o produto, mas o que os profissionais não podem esquecer é que é preciso sempre o consentimento informado, esclarecido. Ou seja, olha, o produto que eu vou aplicar chama-se isto, tem tais efeitos colaterais, tem tais resultados, se você tiver, o profissional tem que fazer uma anamnese, ele precisa saber se essa pessoa está ígida emocionalmente, ígida fisicamente. Porque, às vezes, um procedimento estético, por melhor que ele seja feito, por mais competência que tenha o profissional, e mesmo sendo muito claro, se essa paciente tiver com uma comorbidade, o organismo pode não reagir corretamente. Então, o consentimento informado, esclarecido, é uma divisão de responsabilidade de ambas partes, porque se a paciente também omitir que ela é fumante, que ela usa drogas, que ela usa uma série de remédios psicotrópicos, O profissional não vai responder por um efeito colateral, né? O que acontece? Por que o profissional não faz isso? Porque ele acha que é muita burocracia, ele não quer assustar o paciente, ele fica com medo de colocar as claras quais são os efeitos colaterais, porque tudo tem efeito colateral. E aí, é preciso informar. E o paciente tem que anuir por escrito que ele está sabendo o que é que vai ser aplicado e que ele concorda. Então, você não pode simplesmente falar, estou aplicando esse produto, por mais que seja muito correto da sua postura, mas tem que haver uma orientação maior, porque a responsabilidade é do direito do consumidor, ou seja, o profissional assume sim o risco do que cometeu. Em caso de lesões corporais, ele responde até 8 anos de reclusão, ou seja, não cumpre em liberdade, ou em caso de morte até 12 anos, sem contar que ele vai responder civilmente, uma indenização que vai ficar muito pesada, que são todos os, a cobertura dos danos materiais para recuperar aquele paciente, mais os danos morais. Ele responde criminalmente, ele responde no conselho de ética dele, quer dizer, ele pode acabar com a vida dele, né? Por uma irresponsabilidade, por um medo de não abrir o jogo com o paciente. Quero saber de você, se você já sentiu-se lesado de alguma forma, ou se você já fez algum procedimento estético que você tenha se arrependido, se você ouviu esse caso, e aí, quando você vai fazer o seu procedimento estético, você pergunta o que está sendo utilizado, o seu profissional mostra para você, como a Renata falou, que é mostrado, data de validade, qual é o produto, está abrindo na hora, como que é feito. São questões que a gente precisa, a gente precisa, por isso que a gente fala, gente, não é sair fazendo em qualquer lugar, você precisa saber o profissional que você está usando. Até esse caso aí, essa influenciadora, ela falou que ela ganhou, e ela não conhecia profissional, e ela foi fazer. Isso, eu gostaria de fazer uma colocação. Uma coisa que os profissionais têm que entender, é que além dele dar o procedimento, informar, esclarecer, explicando o que é que vai ser aplicado, quais os efeitos colaterais ou não, ele deve dar uma proposta alternativa para o paciente. Olha, se eu fizer a aplicação, você vai ter um lábio X, vai ficar muito bonito, mas se você não quiser fazer a aplicação, você pode fazer, por exemplo, uma ginástica facial. Você não vai ter o mesmo efeito, mas terá um efeito que talvez te agrade. Você, o profissional, é obrigado a demonstrar para o paciente que existem alternativas. Ele não pode simplesmente... Mas nesse caso dessa profissional, que falou que ia usar uma coisa e usou outra? Não, não é só isso. Quando você vai a uma clínica estética, ou uma clínica médica, ou seja onde for, e você quer um procedimento X, o profissional tem a obrigação de dizer que para aquele tratamento existem outras alternativas, para que o paciente possa fazer o exercício da escolha. Sim. Entendeu? Porque senão ele vai dizer, ninguém me deu uma escolha, ninguém me disse que eu poderia fazer outra coisa. E aí ele pode dizer, eu fui influenciado, eu só fiz porque fui influenciado. Aí responde também o profissional, mesmo que ele não cometa dano, porque ele deixou de prestar o dever informacional, que é o que o código do consumidor exige, o dever informacional. Vou dar um exemplo rápido. O seu blazer é muito bonito, você vai comprar, mas quem está vendendo tem que dizer, olha, eu tenho esse blazer de tal tecido e tenho esse de tal tecido. Quais são as consequências? Um é mais quente, o outro é mais fresco. Um custa mais caro e o outro mais barato. Quando você não tem a informação, você não consegue tomar uma decisão clara, uma decisão correta. Então você é induzida a erro, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Sim. E no caso dela, não foi nem isso, né? O dela foi pior ainda. Foi. Ela, coitada, gente, olha o estado que ela ficou, a gente está vendo algumas imagens aí. É uma região, né? Ela compartilha tudo nas redes sociais, foi uma judiação que aconteceu realmente com ela. E realmente, aquilo que a gente falou, ela foi para fazer um preenchimento labial que é feito, as pessoas sabem, com ácido hialurônico. Mas não foi colocado o ácido hialurônico nela, foi colocado um outro material, um outro ativo nela. 43-99-952-0380, o pessoal está mandando mensagem para a gente.